E aí galera, quero mostrar a cara aqui do perdedor ali, que vai perder ali ó, vai aposta aí, é 100, 240 contas aqui ó. Melhor de 3, já tá lá, 1 a 1 aqui, vai decidir a partida agora. Hoje acordei bem mais sensível do que ontem pra mim os sentimentos, não vejo ainda assim que vai passar, eu só quero estar com Deus. São 5 horas da manhã, eu vejo o banco, eu vou no lugar, pedi umas igrejas e cigarros pra mim acabar. Não é assim tão fácil, esquecer alguém que fosse tanto amor. Eita, porra! Eita, porra! Porra, louco véi, é o sincronel! Eu tô pensando nela Vindo assim na parada Cabeça voando É do Corinthians Eu tô pensando nela Eu tô pensando nela Você já foi a rap que eu não ganho Vindo assim na parada Cabeça voando Eu tô rascado Atrás do caos Eu tô pensando nela Eu tô pensando nela Bom, Julio Na porta de entrega É o seguinte Trava, trava, cara Media Não, entrega agora é a porta do Eduardo Era hoje Desce comigo O papai manja Você agora tava separando, né, filho O pai já tá morrendo no produto Não, mas eu não Aí uma hora de parar pra pro Juninho Pode ser, pai Vai, vai, vai Ele chama no cabalho de cabalho Isso Esse é louco, mais já Rapaz, é um piô, piô, mancha Não, vai deixar de dentro comigo Que ele manda me pegar, né Não, vai Aquela casa lá Vai lá, tem o olho Isso, é Não, vai, vai, vai O pai já, vai Vai, vai Vai ser para a Gosta aí. 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 Cabe no... Cabe no cinco horas. Acabou, gente. Acabou. Falou como é? Só falou quando ele chega às sete e meia da noite e acabou, filho. Acabou. Agora. Seu que é mais alto. A Gosta aí. Peque bebeim. Vou cantar pra você também. E ela monta no cavalo. Quem me convida OK? Carâ 여자 do vaqueiro Eu sou vaqueiro, ela também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É rainha do vaqueiro É, não estava aqui Oh, eu só falei Oh, na baterama A droga não parei não Não passava no rato Não parei que é Ah, puta que pariu de bola, meu Como que derramou os erros pra ganhar grana, pá Eu quero que é bora do jogo, velho! Olha a doza aqui, ó! Tá animado, velho? Eu quero que é bora do jogo, velho! É doce, é doce? Devagarinho, porque ele vai conseguir empoderar! Devagarinho, senão o seu avô vai reparar, ó! Aí, ó! Ele não cunha doce na treino! É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também! É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também! Não cai não, mano! Tá no bico, mano! Tá no bico! Vai dar um certo nele? Não, ele vai jogar lá embaixo, lá! Passou! 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 Essa jogada aí é pra vocês que curtem meus vídeos aí, ó! Aqui não, mulher! Passou! É! É! Vai te dar por cima! Esse jogado não vale, hein! Vai, joga! Joga o gol! Joga certo, mano! Joga na tabela, hein! Ué! Que profissional que é você! Joga na tabela, papai! Isso é bala que eu fiz aqui, mas... Aqui não, filho! Ela chegou em mim e me falou assim... Hoje eu tô...